Em Sertãozinho, um homem foi preso em flagrante após atear fogo na residência da própria filha, no Jardim Jamaica. O motivo do crime foi um desentendimento com a mãe da vítima no último sábado. O imóvel e vários objetos da casa ficaram completamente destruídos. O criminoso foi detido e levado ao plantão policial.